Ai! Quase que eu caio. Fale minha gente desse canal. Eu sou o Pedro. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eita! No vídeo de hoje eu vou gravar como tá aqui a minha cidade. Tá nevando muito. Olha esse carro. Nossa. Ai. Olha a neve. Olha. Olha essa neve daqui. Olha os carros daqui. Olha o chão. Tá cheio de neve. Tudo. Tá com muita neve. Olha como tá tudo, minha gente. Tô caindo aqui. Tô comendo ruim. Tá nevando também do céu? Olha essa van. Nossa. Minha gente. Já vai deixando o celular. Tô caindo. Quase que caí agora, minha gente. Não. Escorrega muito. Tem que dar mais essa corte preta daqui, ó. Eu já passei só tô quase. Não, tá nevando muito. E nem é Natal. Natal... Olha... Ai, 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 ai. Vou cair. Olha isso. Olha isso. Vamos ali. Eu vou aqui. Eita. Meu pé tá afundando. Olha esses carros. Tá muito... Tá com muita neve. Agora vamos... Vamos passar um pouquinho aqui na... Olha, caiu uma neve aqui. Vamos passar um pouquinho na neve. Eu tô quase caindo. Mas, ó. Não tem problema. Olha... É que não sei se dá pra ver aí na câmera. Olha essa pronta daqui, ó. Legal, né? Você quer ficar na neve. Um boneco quer fazer. Não precisa nem ouvir. Não! Olha isso. Nossa senhora! Olha o tanto de neve que tem aqui. Nossa! Olha o chão aqui. Tá com muita neve. Muita, muita. Vocês não imaginam. E agora a gente vai fazer... Ai! Cara... Não! Agora você tá ferrada. Ai, não sei se deu pra ver. Pera aí. Vou virar a câmera aqui pra vocês. Olha! Vou pegar um pouquinho de... Neve. Não, pera. Não, não, não. Não, não. Tô toda uma coisada aqui, hein? Prepara a mão. E joga! Ui! É que eu tô jogando e não dá pra gravar pra vocês. Não tem um patinete. Vem aqui, mira. Vem aqui. Ah! Ai! Vai tocar. A boca não sobrou. Pará. Força, Arnal. Força, Arnal. Cuidão, cuidado, cuidado! Vamos fazer um boneco de neve? 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 Olá! Iranaê! Tá começando a engordar a neve? Engordar? Engordar! Fica mais forte! Tá mais forte! Tá caindo muito mais! Eu não sei se dá pra ver aí na câmera, mas tá caindo muita neve do céu! É! É! Neve não vai cair do chão, né? Burro! Puxa aqui! É legal! Vamos descer! Vamos descer! Que lá tem mais! Júnior! Diga olá pro blog do Pedro! Olá! Mira! Cuidão! Eu acho que eu vou me unir a essa guerra de neve. Eu vou fazer uma muito grande e eu já volto com vocês! Uhuuu! Olha! Que divertido isso daqui! Olha que divertido! Ei! Eu tenho que correr! Agora! Eita! Ei, vou cair! Olha! Uhuuu! 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 Olha! Eita! Uhuuu! Eu tô correndo atrás, minha gente! Eita! 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 Com vento! Com vento! Com vento! Com vento! Esse é o Instituto Onde a Nicole A irmã do Pedro estuda Olha isso Olha o parque Minha gente é muita neve Olha na calçada Aquele é uma calçada aqui também Vamos ver como está o parque Ali é o parque Da história da Nicole e do Caio Vamos atravessar aqui Olha o tanto de neve Que tem aqui Ninguém veio Eu vou fazer o efeito que eu fiz antes É muito bom Olha o parque da escola Da Nicole e do Caio Ninguém pisou né Vamos atravessar de novo É tão estranho pisar em sistema normal aqui Agora Porque eu piso e dá uma sensação boa Eu não sei explicar Mas quando eu piso Dá uma coisinha que relaxa os seus pés É muito bom Olha o tamanho da bola Mas nós vamos fazer um boneco de neve gigante E vocês vão ver aí Acompanhem aí Eu saí do lado do outro lado Eu saí do primeiro buraco Olha isso daqui Olha isso daqui Olha que fofa Você está do outro lado para vocês verem que legal Vamos ver agora a vez do Caio E a minha priminha sem pegar Eu não posso Vamos com a mamãe Caramba, vocês pegam Quase carga Uh, nevada Rodou Cuida E a gente vai fazer um anjo de neve Eu não sei se vocês sabem Mas vamos saber agora Olha Olha Eu deito Olha Olha a voz Está perda também Estou comendo neve Ligou? Uhum Minha gente Eu vou fazer o que eu sempre quis fazer na neve Olha Eu vou pular na neve Olha É legal Mãe, de novo, de novo Aqui não Aqui não Nossa, vai da mamãe Olha Olha como a minha mãe Está Mãe Olha Ela está Espera aí Eu não consigo Isso daqui está tudo cheio de neve Aqui A calça Ai, congelou O cabelo Congelou O cabelo não A chuva de leão Que eu chamo Do jaco Uhul Está nevando muito Muito Estamos congelando Estamos congelando Olha que lugar bonito que a gente está Pessoalmente é mais bonito do que vocês estão vendo aí Ai, falta um pouquinho Quando eu chegar lá Eu volto aqui com vocês Espera aí Antes Só vou pegar um pouquinho aqui Olha isso Não sei se vocês conseguem ver Peguei um pedaço de neve Olha Está sendo difícil gravar para vocês Está sendo bem difícil Olha que lugar bonito Está sendo bem difícil gravar para vocês Está muito Está nevando muito E não dá para olhar direito Mas, olha Onde que eu estou agora Agora é mais bonito que o outro E aqui é muita neve Olha Viu muita neve aqui Entendeu? Eu estou em um lugar muito bonito Agora eu vou virar aqui a câmera para vocês verem Olha isso Um lugar bonito, minha gente Olha Está toda a minha família Aqui é um lugar bonito, mano Olha isso Olha isso, meu pé Meu pé está afundando cada vez mais Está muito difícil de andar Mas deve ser Está muito legal Aí no Brasil Não tem neve, né? Deixar vocês um pouquinho com inveja Eu não sei Eu já gravei tudo o que eu estou fazendo aqui Agora nós só venho andar um pouquinho Cai Escorrega muito Vocês não tem noção Pelo amor de Deus Ai, doeu 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 Caramba Desculpa por estar gravando só isso daqui Não estou gravando minha cara Olha Eu não estou gravando minha cara É Porque eu tenho que olhar para onde que eu estou indo Vou sentar um pouquinho ali Na neve Aqui, ó Já estou ficando gripada, mano Muita neve Sentar aqui Tirar um pouquinho da neve Sentar aqui Ficar aqui um pouquinho Enquanto eu assisti na foto Daqui a pouco eu volto com vocês Tchau Minha gente Chegamos aqui em casa Nós vamos comer Mas depois a gente vai sair de novo Eu gravo um pouquinho para vocês Já que eu gravei bastante já Esse vídeo já deve estar largo Mas tudo bem Agora eu vou comer Descansar um pouquinho Porque meus pés estão ardendo muito E já volto com vocês Daqui a pouco eu volto com vocês Quando a gente sair de novo Bom, minha gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mas peraí Que essa é só a parte 1 Amanhã eu já vou postar a parte 2 desse vídeo É porque ele está com muito largo Ele está com 17 minutos Então se você gostou do vídeo Desse vídeo Que é a primeira parte Já vai deixando seu like E se inscreva no canal Para a gente chegar a 200 inscritos E logo amanhã Eu já posto a segunda parte Tá bom? Então tchau, minha gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau